Tiveste em determinada altura um problema grave de saúde, até que ponto a música foi importante para ti para ultrapassar esse problema de 1999? Foi em 99, sim. Pois, o que é que me aconteceu em 99? Em 99 estava eu também tocando, num dia acordo com uma dor de cabeça terrível e tomei um comprimido para me passar a dor de cabeça. Não passou. Já disse. Pronto, não passou, não passou e não passava. Fui parar ao hospital, foi-me diagnosticado um tumor na cabeça. Falo disto com a maior das simplicidades, aconteceu, passou e a coisa mais importante, eu nem sequer me lembrei, a música estava sempre presente, mas a coisa mais importante realmente foram os amigos. Tu não imaginas, os amigos telefonavam, iam lá ver, eu sabia que as pessoas que eu nem sequer conhecia, telefonavam, Pintos, como é que estás? Houve um movimento geral no Algarve, toda a gente se preocupou. E foi isso, eu senti essa energia das pessoas, foi isso que fez com que eu estivesse agora aqui. Portanto, amigos, é a coisa mais importante. Obrigada. Aplausos Obrigada.